Aquele que faz um milagre, abra, abra os meus olhos, dá-lhe a visão, eu preciso ver, eu quero ver, Aquele que faz um milagre, coloca, coloca em meus olhos, abra os meus olhos, Quero olhar em Tua face, esse é o meu sonho, pegue a Tua glória, pegue a Tua glória, esse é o meu sonho, Aquele que faz um milagre, abra os meus olhos, dá-lhe a visão, eu preciso ver, eu preciso ver, eu preciso ver, Aquele que faz um milagre, abra os meus olhos, nela Pai, abra os meus filhos, a sua glória, Linha com lução, se o meu sonho está emaime a goclock, sai-lhe a visão, eu preciso ver, eu preciso ver, Abra, abra os meus olhos, da minha missão Eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos, da minha missão Eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos, da minha missão Eu preciso ver, eu quero ver, a vida é a minha chance Eu preciso ver, eu quero ver, a vida é a minha missão Eu preciso ver, eu preciso ver, eu preciso ver, eu preciso ver Maravilha do céu, maravilha do céu